bom dia galera ó seis e pouco da manhã pra você ver como é que amanheceu o dia aqui hoje na chacra aqui em atibaia olha só natureza os pássaros aqui ó tudo comendo ali tá vendo ó tem canário tem um tipo de pomba aqui não sei se é uma juriti mansinho rapaz top top demais top demais dia hoje está meio dublado piscina ali ó daqui a pouco a que der coragem aqui a gente pula mas só quando der coragem no momento a coragem passou longe mas tudo certo até mais tarde só faltou coragem só faltou coragem gente essa água deve estar maravilhosa dá um pulo de agulha cuidado cuidado que é rasa não é rasa não é rasa é só daquele cantinho que é fundo né peguei ele ai o bicho adora viu da hora que ele traz você vai ver vai ficar igual salve galera estamos aqui ó na piscina e aí galera ó tô aqui curtindo a piscina aqui com a a água não tá muito quente mas também não tá muito frio aqui ó gente ó a turma tá entrando no bago vem cheirar eu tô sentindo aqui a turma tá entrando nos bago da jaca aqui velho já pensou e é dura jaca dura isso o luísa vem cá cunha ficar com orgulho de mim pelo amor de deus porque ninguém tem orgulho de mim na casa deixa eu achar o marido mas não tá não tá não tá verde se tem gostão mamãe que gosta de jaca dura eu gosto de jaca mole cara acho que é jaca dura e não é mole não é mole não tá bom tífano confessa tí hummm olha só cadê luísa pra luísa sentir orgulho de mim e luísa show gente aqui ó o dia o dia hoje tá maravilhoso viu tá ó uma maravilha hoje pela manhã tava nublado agora tá o sol de brigadeiro olha que beleza show de bola a galera tá aqui já acordou a piscina já tá burbulhando né burbulas de amor né mas daqui a pouco o bicho pega né ó é uns pegando os bagos outros pegando nas bolas rapaz resolve aí cara o que vocês querem mano entendeu ó é rapaz o que vocês tão aprontando aí fala aí o que vocês vão aprontar hoje aqui fala aí ó esse aqui é Kevin meu sobrinho tá preparando pro show que vai ter mais tempo aqui certo é um show surpresa é show de bola agora eu vou mostrar pra vocês gente a joia do pedaço pode filmar a bolinha pode filmar a bolinha vou mostrar pra vocês a joia do pedaço aqui aí a herdeira a herdeira a herdeira aqui ó a herdeira de milionário e josé rico comendo manga ô jara vai herdar as dívidas tudo gente essa aqui ó como é que é o nome dela mesmo é bolinha não Helena Helena minha coisa linda minha coisa linda de titio comendo jaca pelo amor de deus tá metido não mamãe bota um negócio vermelho né Latifa bota um negócio ah tá aí é aí ó esse coisa fofinha aqui esse e vai e vai lá pro canal do Fábio Rei do Mato eita aí sim show de bola aí ó ô maravilha isso aqui gente ó é a família renovando família renovando é show de bola minha princesa tá aqui nega dá um oi aí ô show de bola gente beleza é isso aí os cachorros tá ali ah tá do jeito que gosta viu só deitar dormindo etc e tal etc e tal tá bom daqui a pouco eu mostro mais pra vocês aí gente ó minha tia agora tá fazendo acarajé ó pra você ver fritando os acarajé com azeite de dendê olha só que da hora olha só essa aqui é a massa massa feita com feijão fradinho top no fogão a lenha só pra dar aquele charme especial ó nosso amigo tá ali refrescando a garganta né tem que hidratar né um sol quente desse bora tomar uma ó pessoal tá aqui o que a Tuma tá fazendo aqui cortando um tomate ó um queijinho aqui com azeite de dd cara eu nunca tinha experimentado não viu é mole o negócio a família jogando ali brincando bananha ali bananha ó queria divulgar o canal da minha Nick Lode hum deixa eu divulgar o canal da minha filma ali Mundo da Alice viu se inscreva lá e aí gente vocês ouviram né o canal Mundo de Alice passa lá gente dá aquela força pra Alice lá minha sobrinha tá bom lá tem muitas variedades lá e agora ela tá com um monte de vídeos novos pra postar lá ver vocês vão gostar tá bom Mundo de Alice tá bom e vão e vão pra cima aí até daqui a pouco gente ó minha tia agora tá fazendo acarajé ó pra você ver fritando os acarajé com azeite de dendê olha só que da hora olha só essa aqui é a massa massa feita com feijão fradinho top no fogão a lenha só pra dar aquele charme especial ó nosso amigo tá ali refrescando a garganta né tem que hidratar né um sol quente desse bora tomar uma pessoal tá aqui o que é que a turma tá fazendo aqui cortando um tomate ó um queijinho aqui com azeite de dd cara nunca tinha experimentado não viu é mole o negócio a família jogando ali brincando bananha ali bananha ó queria divulgar o canal da minha Nick Lode deixa eu divulgar o canal da minha turma mundo da Alice viu se inscreva lá e aí gente vocês ouviram né o canal mundo de Alice passa lá gente dá aquela força pra Alice lá minha sobrinha tá bom lá tem muitas variedades lá e agora ela tá com um monte de vídeos novos pra postar lá vocês vão gostar tá bom mundo de Alice tá bom e vamos e vamos pra cima aí até daqui a pouco galera ó o acarajé tá saindo aqui o povo tá detonando rapaz o bicho tá bom demais uma saladinha saladinha de camarão cebola tomate azeite ó ó gente ó vou degustar esse aqui agora e o bicho tá top demais gente pessoal tá botando focando todo mundo tá adorando aqui viu a carajé da tia Jassa aqui show de bola ó bolinha bolinha tá botando focando ali ó a bicha é boa de cunhé viu tu é doido rapaz ó lá olha o indiano lá o fitunha ó lá é ele velho é velho aí ó pesão pesão tá aqui servindo o povo tá saindo ó olha o banho aqui ó é banho né viu pra cima banho pra cima show show de bola até daqui a pouco hein ó gente agora a gente vai fritar camarão aqui ó o negócio aqui é luxo é luxo tia Jassilda aqui bota pocano ó estamos descongelando aqui o danado olha lá estamos descongelando ó dá um bico aqui vai pular na piscina daqui a pouco hein aproveitar o sol ó camarãozão aqui ó frito no alho e óleo alho e óleo hein show no segundilé só pra dar aquele charme viu eu que vou fritar o camarão viu então daqui a pouco vocês vão acompanhando aí beleza show de bola gente bem vindos pra mais um vídeo aqui no canal Fábio Arredo Mato pessoal que tá assistindo aí ó deixa aquele like compartilha com os amigos e assiste o vídeo até o final tá bom dá essa força aí pro canal pelo abraço gente já tô filmando aqui o camarão filmando ó já tô fritando o camarão aqui gente daqui a pouco eu vou tirar a primeira tornada aquele vídeo top viu top e a gente tá acompanhando aí aquele abraço hein ó gente o árabe o indiano pra fazer as receitas falou que vai fazer as receitas lá do país dele que é diferenciada não é pra qualquer um entendeu a gente importou de lá pra fazer as receitas galera já tô tirando aqui a segunda fritada aqui já ó camarão no fundo galera tá ali ó tá curtindo na hora que eu quiser que garaje apertadinha que do senhor vai viver que do senhor vai lá pro caral pra ver no mato aí gente aí ó aí ó na hora que eu quiser tem a garaje apertadinha que do senhor mas de mulher depois eu vou apagar esse áudio porque não pode passar dá a mão aí cara dá a mão aí é possível será possível bicho pegando ali o bicho pegando ó olha o indiano ali olha o Daniel ali gente agora a gente vai começar a queimar uma carninha agora viu aguarda aí que daqui a pouco eu mais não sei gente então não poderia faltar gente ó comecei a queimar uma carninha aqui agora certo aí é só pra dar um aperitivo pra galera terminamos de comer um camarão top 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 fritamos aqui agora tô experimentando essa churrasqueirona aqui ó arrumada hein focada dos cachorros aqui ó só esperando cair um negocinho pra eles eles pau show de bola gente e a confraternização continua aqui pra cima põe direita que eu fiz de nada agora volta pro outro ó obrigado o papai ama ama Obrigado.